Boa tarde, meu nome é Eliane Vieira Nunes, tenho 70 anos, sou aposentada, carioca, mas moro há 15 anos no litoral de São Paulo. O meu problema de visão é aquele clássico, né? A vista cansada, até os 40 anos não usei óculos. Aos 40, comecei com 0,25 de grau em ambos os olhos. Com o passar do tempo, o médico, por causa do multifocal, achou interessante colocar um grau para longe também, embora eu não precisasse. E hoje, 30 anos depois, tem uma pequena diferença entre o direito e o esquerdo. O meu grau é 2,5 para longe e 5,5 para perto. Também tenho ressecamento nos olhos e há alguns anos eu tive um descolamento de vidro e posterior em ambos os olhos, mas que felizmente foi central. Não atingiu a retina, então não precisei fazer nenhum procedimento, só me deixou como herança as moscas volantes que hoje em dia não me incomodam muito. Conheci a Tati na internet, comprei o curso do olhos de águia e melhorei bastante do ressecamento. Só não tive melhora em outras coisas porque realmente, como diz a Tati, o progresso não é uma linha reta e eu tive uma baixa e parei de fazer os exercícios. Mas eu assisti todas as aulas de todas as fases e já assumi o compromisso comigo mesmo, comigo mesma que eu vou recomeçar do zero e vou honrar esse colar de águia que eu recebi. Agradeço a Tati, a Beatriz e toda a equipe, vocês são maravilhosos e contem comigo. Eu vou mandar todos os meus tabuleiros, se Deus quiser eu vou preencher todos os tabuleiros e vou postar na comunidade. Muito obrigada a todos, um beijo!